Ou a CCP entende que o caminho que o país está a seguir está às mil maravilhas. Portanto, os vossos associados, nomeadamente os mais pequenos, estão muito bem na vida e não estão a encerrar que nem aos magotes no nosso país. Nós consideramos que isto é verdadeiramente até constrangedor.